Aplausos Passados aproximadamente 4 anos após o lançamento da primeira pedra, o Lar de Idosos Alvorada na Serra em Pendilha, Vila Nova de Paiva, foi inaugurado numa cerimónia presidida pelo Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Pedro Mota Soares. O novo equipamento, arçado num valor superior a 1 milhão de euros, representa mais um passo no desenvolvimento das políticas sociais do Conselho de Vila Nova de Paiva, ao abarcar também a terceira idade. A obra cresceu no seu projeto inicial e esta instituição, em sua direção, com a escurididade de todos, fez um grande esforço e vai ter um grande esforço financeiro, obviamente, para tornar isto sustentável. As associações vão fazer a sua parte e bem, vão fazer com indicação, com espírito voluntariado, com sacrifício pessoal, mas nós, obviamente, que temos sempre esta responsabilidade social de estar ao lado destas associações. Não nos podemos demitir desta responsabilidade. Hoje, como o Sr. Presidente da Câmara disse bem, é um dia de festa. Mas para chegarmos a este dia de festa foram precisos muitos dias, muitas vezes dias com horas muito longas. E eu sei que estas gentes aqui, nesta serra, são gentes resilientes, são gentes de trabalho, são gentes de fé e são gentes de esperança. Mas, provavelmente, se não fosse essa fé, se não fosse esse trabalho, se não fosse essa resiliência, se não fosse essa esperança, esta obra não tinha nascido. Durante a cerimónia de inauguração do novo espaço de resposta social, foram assinados 15 acordos de cooperação que vão permitir apoiar as despesas mensais do lar. Também, nesse sentido, foi para nós muito importante assinar hoje aqui, para que esta instituição possa, de facto, abrir a sua porta, assinar hoje aqui 15 acordos, no caso da estrutura licencial, isto é, no lar. 15 acordos que vão significar um apoio de cerca de 5 mil euros por mês, 62 mil euros por ano a esta instituição, mas que são fundamentais para que esta instituição possa servir as pessoas. E, por isso mesmo, nós temos a noção que esta verba é essencial para que a Associação Alvorada da Serra possa ter aqui idosos, possa servir famílias, e que depois também tenha algo que o Sr. Alíder dizia com toda a razão, que seja também um polo dinamizador desta freguesia. Eu sei que todas as compras que aqui fazem, todos os consumos que aqui fazem, são, acima de tudo, de pessoas locais, de gente que trabalha aqui à volta. Sei que tem uma grande responsabilidade na geração de postos de trabalho. A Associação de Solidariedade Social Alvorada na Serra, em funções desde 2000 nas valências de apoio domiciliar e ATL, passa agora a dispor de novas instalações, com capacidade para acolher cerca de 25 idosos em residência permanente, 20 idosos no centro de dia, e proporcionar 40 apoios domiciliários diários.